Nesta que será a tua outorga na matéria A Semelhança da Carne, tu irás experimentar o esclarecimento final de um criador do tempo-espaço. Terás a experiência dual de trabalhar de dentro da natureza humana, mas com a vontade do teu pai do paraíso. Na tua vida temporal, a vontade da criatura finita e a vontade do criador infinito estão para tornar-se uma, da mesma forma que também estão unindo-se na deidade evolutiva do ser supremo. Derrama por sobre o planeta da tua outorga o espírito da verdade, e assim, faz com que a todos os mortais normais daquela esfera isolada seja imediata e plenamente acessível a recepção e o ministério da presença distinguida do nosso pai do paraíso, o agitador de pensamento dos reis. Em tudo que puderes realizar no mundo a tua outorga, tenha constantemente em mente que estarás vivendo uma vida para a instrução e edificação de todo o teu universo, que estarás autodoando-te nesta vida de encarnação mortal em Urantia, mas que essa vida tu irás viver para a inspiração espiritual de todas as inteligências humanas e superhumanas que já viveram, que existem agora, ou que ainda possam viver em todos os mundos habitados, já formados, que ora se formam, ou que ainda possam vir a se formar como parte da vasta galáxia do teu domínio administrativo. A tua vida na Terra, semelhança da carne mortal, não será dessa forma vivida para se constituir apenas em um exemplo para os mortais de Urantia nos dias da tua permanência na Terra, nem apenas para qualquer geração subsequente de seres humanos em Urantia ou em qualquer outro mundo. A tua vida na carne em Urantia será, mais que tudo, a inspiração para todas as vidas sobre todos os mundos de Nebadon, para todas as gerações nas eras que estão por vir. Essa tua grande missão a ser realizada, a experiência na encarnação mortal, está abrangida pela tua decisão de viver em uma vida dedicada do fundo do coração a fazer a vontade do teu pai do paraíso. E assim, dedicada a revelar a Deus, o teu pai, na carne, e especialmente as criaturas da carne. Ao mesmo tempo que irás também interpretar como uma nova forma de envelhecimento do nosso pai para os seres supermortais de todo o Nebadon. Da mesma forma, com esse ministério de nova revelação e interpretação ampliada do pai do paraíso, para os tipos de mente humana e supra-humana, tu fornecerás de modo a fazer também uma nova revelação do homem para Deus. Demonstra na tua curta vida na carne, de forma nunca antes vista em todo o Nebadon, as possibilidades transcendentes daquilo que pode ser alcançado por um ser humano conhecedor de Deus durante a curta carreira na existência mortal. E faz uma interpretação iluminadora e nova do homem e das suas vicissitudes da vida planetária dele para todas as inteligências suprumanas de todo o Nebadon para todo sempre. Tu estás à beira de descer até a Urântia, a semelhança da carne mortal, e de viver como um homem do teu tempo e geração. E assim, irás atuar de modo a mostrar ao teu universo inteiro o ideal da técnica perfeccionada do enganjamento supremo, no cuidado dos assuntos da tua vasta criação. O êxito que tem Deus na sua busca do homem encontrando-o e o fenômeno do homem procurando Deus e encontrando-o. E tu farás tudo isso para satisfação mútua e o farás em um curto período de vida na carne. Recomendo que tenhas sempre em mente, ainda que de fato estejas para tornar-te o humano comum do reino, que permanecerás sendo um filho criador do paraíso em potencial. Durante essa encarnação, ainda que estejas vivendo e agindo como um filho do homem, os atributos criadores da tua divindade pessoal acompanhar-te-ão desde Salvington até Urântia. Sob a decisão da tua vontade estará sempre o poder de dar por fim da encarnação a qualquer momento após a chegada do teu ajustador de pensamento. Antes da chegada e da recepção do ajustador, garantir-te-ei eu a tua integridade de personalidade. Contudo, após a chegada do teu ajustador e concomitantemente com o teu progressivo reconhecimento da natureza e importância da tua missão de outorga, deverás abster-te da formulação de qualquer vontade, realização ou poder supra-humano, tendo em vista o fato de que as tuas prerrogativas de criador permanecerão associadas à tua personalidade mortal, dada a inseparabilidade entre esses atributos e a tua presença pessoal. Nenhuma repercussão supra-humana acompanhará, pois, a tua carreira na Terra fora da vontade do pai do paraíso, a menos que por um ato de vontade consciente deliberada, tu tomes a decisão cabal que culmine em uma opção pela tua personalidade total. Nenhuma repercussão supra-humana acompanhará, pois, a tua carreira na Terra fora da vontade do pai do paraíso, a menos que por um ato de vontade consciente e deliberada, tu tomes a decisão cabal que culmine em uma opção pela tua personalidade total.